Em ano eleitoral, o governo Lula mantém o uso do orçamento secreto, apesar de proibido pelo STF. Seria novidade se o governo Lula proíbe o uso do orçamento secreto. Ah, seria, mas não vai acontecer. Primeiramente um orçamento. Não vai, né? Então, assim, vamos ler. Ministérios têm repassado verbas para obras e compras... Sobe aí, por favor, que está na frente. Aí, não, não, volta. Aí. Ministérios têm repassado verbas para obras e compras de equipamentos previamente negociadas com parlamentares. Pastas negam irregularidades e dizem usar critérios técnicos. Ah, sim. Ah, sempre. Muitos técnicos. Amigo do Jorge, primo do João, vizinho do Gilberto. Super técnico. Faltando menos de seis meses para as eleições municipais, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua distribuindo recursos para aliados políticos no Congresso, sem transparência, repetindo, só bem, repetindo o mecanismo consagrado no orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão e que marcou a gestão de Jair Bolsonaro. Apesar da prática ter sido vetada pelo STF em dezembro de 2022, ministérios como o do Desenvolvimento Social, Cidades e Esportes têm repassado verbas públicas para obras ou compra de equipamentos em localidades previamente negociadas com parlamentares. As pastas, além da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, negam irregularidades e afirmam que estão seguindo critérios, só bem, critérios técnicos para distribuição das verbas. Bom, é... É, sabe, eu tenho uma história disso. Então vai lá. Eu tenho uma história disso. No Brasil, antigamente, bem antigamente, assim, o Brasil nunca foi um país muito honesto. A política sempre foi corrupta no Brasil, não há dúvidas com relação a isso. Mas havia formas de corrupção distintas para cada período da nossa nação. Assim, antes da redemocratização e até o começo dela, eu diria até como primeiro Lula 1, a política era corruptar a modo de distribuição de cargos, não tanto com um padrinhamento de recursos. Então, quando você queria comprar um parlamentar, o presidente da república pedia que o líder do governo fosse lá e perguntasse para o parlamentar quantos cargos ele queria e aonde. E aí, era concedido esses cargos, o determinado parlamentar, ele votava conforme o presidente desejava determinada pauta. Era assim, a verdade seja dita. O Lula, ele inovou, ele criou uma nova técnica, que foi o mensalão. Ao invés de você ter que ficar negociando e renegociando cargos e ficar embaralhando as estruturas do poder, você paga uma mesada para o político. Entende? Você está no crediário da propina. Você vai pagando, assim, um determinado recurso mensal pré-acordado para que quando, por ventura, chegar aquela votação que o presidente necessita, já está pré-pago, arranjado em parcelas divididas anualmente e ou já há um acordo para o parlamentar e a base votarem de acordo com aquilo que o presidente deseja. obviamente esse esquema dependia das estatais, obviamente esse esquema foi descoberto e obviamente esse esquema gerou muitas complicações políticas para a parte dos trabalhadores. acontece que, em governos mais recentes, houve um processo de inovação disso, que foram as tais emendas ao orçamento. em vez do parlamentar receber, além das suas emendas, porque existe no Brasil esse dispositivo que são as emendas parlamentares, cada deputado tem alguns milhões de reais que ele pode indicar no orçamento onde deve ser destinado. a um hospital, ou a uma determinada ONG, ou algum projeto social, etc. E grande parte da corrupção política vem disso. Só que essas emendas, elas foram tornadas discricionárias. Então, o parlamentar não depende do presidente da república para apontar essas emendas. O presidente simplesmente pode ordenar o prazo em que elas são liberadas. Então, todo parlamentar, todo deputado federal, ele tem direito a, digamos, 16 milhões, eu não lembro agora o valor exato, de valores que ele pode destinar no orçamento. E o presidente não pode impedir. O presidente pode apenas apontar que isso será feito mais tarde ou mais cedo. E aí ele usa essa longitude para negociar. Só que isso não estava dando muito resultado. Então, o governo Bolsonaro inovou. Fiz mais uma inovação. Fiz mais uma inovação, uma grande inovação. Que foi a criação das emendas do relator, as emendas direto no orçamento, que funcionam assim. Cada deputado, por conta de um acordo, que não é um acordo muito bem previsto em lei, era uma coisa assim meio pré-acordada. Ele podia ir falar com o ministro de uma responsável pasta e sugerir lá que tantos milhões fossem destinados a tal local que é da competência daquela adicionada pasta. Por exemplo, um monte de tratores para uma cidade que é corral eleitoral desse parlamentar. E aí surgiram essas emendas do orçamento. Elas inicialmente estavam num campo jurídico muito nublado e o STF se manifestou contra. Então, a Câmara aprovou uma reforma para que elas se tornassem as RP9s, ou seja, para que elas se tornassem legais. E atualmente, esse antigo esquema se tornou a lei atual. Ou seja, o que estava à margem da lei, a lei caminhou alguns passos para alcançar essa margem e englobar junto aos interesses dos parlamentares. E é assim que se negocia politicamente hoje. O parlamentar que deseja ser comprado, digamos assim, ele negocia com o presidente essas emendas do orçamento, que são grandes recursos destinados ao corral eleitoral dele, com critérios que o governo diz serem técnicos, mas na prática são todos completamente políticos para atender a base do determinado parlamentar. Tem como dar certo isso ou não? Não, definitivamente não. Um país cuja política é tocada desse modo, sim, não precisa ser gênio, não precisa ser um analista político formado em Harvard para entender que um país tocado dessa maneira não dá certo. Não tem como dar certo. Os incentivos são muito ruins. Os incentivos são muito defácios. Então, assim, um sistema que deveria ser, como se costuma dizer, de pesos e contrapesos, é isso? Freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos, que ele é tripartite, porque um poder deveria, de certo modo, investigar, não, mas equilibrar o outro poder e tal, e que esses poderes existam independentemente para que eles, como uma engrenagem, girem junto e trabalhem junto, mas de forma independente, como se fossem três engrenagens girando, né? Não é isso, né? Não. Então, como é que faz? Então, você tem uma coisa que, assim, cujo interesse último, se sobrar tempo e dinheiro, é a sociedade. Se sobrar tempo e dinheiro. Se sobrar tempo e dinheiro. Exatamente assim. O bem público é sempre um afterthought, sabe? É possível realizá-lo, sim, mas se as outras demandas estiverem cobertas, as outras demandas são os interesses imediatos e eleitorais. Eu acho que, inclusive, isso reflete no tratamento que o governo deu e tem dado, a tragédia no Sul. Então, assim, eles têm que contemporizar tudo aquilo que, para eles, é importante. Sim. Aí, depois, ah, tá, depois que já viu tudo, depois que a gente salvou toda a grana que a gente precisa aqui para a gente, aí vai, bom, e agora? Agora a gente pega e manda 5 bi para lá. 5 bi não dá para nada. É. Então, assim, não, não, ninguém falou, não, vamos cortar aqui, primeiro, vamos cortar do fundo eleitoral, vamos cortar do fundo partidário, vamos pegar a grana de todo mundo aqui, vamos juntar aqui, vai dar 10 bi e a gente manda para lá, fora o dinheiro aí que a gente vai tirar daqui, tal, tal, tal. Não. Então, é exatamente o contrário. Então, acho que é como se os caras sentassem lá, eu não sei se é exatamente isso, mas, enfim, estou fazendo um exercício de imaginação do modus operandi, né, como se os caras, assim, ó, temos uma crise, né, de proporções diluvianas, bíblicas, lá no Rio Grande do Sul. Aí eles sentassem à mesa, quem manda no negócio, falassem, bom, o que temos? Aí eles põem na ponta do lápis, bom, temos que pagar tal, tem as emendas do não sei o quê, tem que pagar não sei o quê lá para deputado não sei o quê, ministério não sei de ir lá, blá, 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 tá. E aí? Não, aí sobra aqui embaixo 4 bi. Pô, então tá, é esse que a gente vai mandar. Eu tenho a impressão de que o brasileiro, ele sente que o país tem um erro fundamental e fatal de dificuldade de apontar as prioridades, dificuldade não, de distorção das prioridades. Eu acho que é isso que deixa o brasileiro mais revoltado com relação à política, porque você sabe que existe uma algeriza geral pela política, o brasileiro ele acha essa política nojenta, ele não quer participar, ele veja como se fosse algo sujo, do qual ele é obrigado a tocar eventualmente, que lhe desperta emoções muito fortes no Natal e nas ceias com os familiares, e que é algo que uma pessoa honesta não deve passar perto, entende? Isso tudo me parece, em princípio, porque o brasileiro acha, com razão, é claro, que as prioridades não são atendidas, que é uma inversão, do que é importante é se colocar em vigésimo lugar e o que é realmente não significativo é colocado em primeiro lugar. Isso ficou muito claro agora, desculpa te cortar, mas é uma coisa no Sul, ficou muito evidente isso, muito, por isso que eles ficam tentando se defender, com esse papo de fake news e não sei o que, mas está muito na cara, que o governo está assim, a ação do governo foi e está sendo muito aquém do tamanho do que aconteceu. Sim, muito, muito, muito aquém. Muito, que é um negócio da prioridade. A participação do governador do Rio Grande do Sul? Cara, sim, eu acho que é aquele negócio, em tese, o político faz de tudo para se defender. Sim. Se defender, eu acho que o político brasileiro, ele, assim, é tanta coisa deixada para trás, tanta coisa deixada por fazer, então você vê, o governo do Rio Grande do Sul não fez as prevenções que deveriam ter sido feitas no ano passado ou desde sempre. Então, o ano passado já teve lá uma tragédia de menor proporção, mas teve, eu estava falando da tarde, teve gente que deu entrevista na televisão e falou assim, olha, o ano passado nós perdemos tudo, numa enchente que teve em 2023, aí a gente reconstruiu mal e mal as coisas sem ajuda nenhuma do governo e agora nós perdemos tudo de novo. Assim, claro, todo mundo sabe que o governo deveria ter feito obras de prevenção e não fez. Então, a primeira coisa que o governador vai fazer é aparecer para se defender. Então, bota lá um coletinho e tal e não sei o que, mas... Eu tenho a impressão de que o futuro político do governador do estado está em prantos, assim, eu diria que o Eduardo Leite perdeu muito da sua capacidade de ser visto como um quadro político interessante no Brasil, devido a sua tragédia, o modo como ele foi no futuro. Tudo bem que o Brasil tem memória curtíssima, mas esse é um evento bem marcante. Mas esse é um evento bem marcante e provavelmente vai trazer prejuízos políticos para ele que vão perdurar até 2026, por exemplo. Ele tinha pretensões a ser candidato à presidência pelo PSDB, né? Acho que talvez agora essas pretensões tenham sido afogadas. Mas esse é o problema da política dos de sempre, né? Você, o político profissional, ele se emaranha tanto na necessidade da reeleição, sabe? Ele tem que cumprir tantas funções e tantas necessidades para a reeleição que realmente prejudica a política a ver o futuro e olhar para as coisas que realmente importam, sabe? É, a frase do Sowell, né? Que é sempre sensacional, né? A primeira necessidade do político é se eleger, a segunda é se eleger. E é assim, o Sowell falando isso, né? É o Sowell falando isso da política americana. Imagina, se ele soubesse como é que a política no Brasil, ele ia falar, nossa, eu sou um gênio mesmo, né? Porque a minha frase cabe muito mais nesses caras do que aqui nos Estados Unidos. Mas é isso, infelizmente. Agora, é assim, se a gente for pensar friamente, é óbvio que um político, né? É bom para o político estar lá e ser o representante do povo e tal. E é óbvio que ele pode querer ser reeleito. Nada disso é ilegítimo. Agora, a questão, como você usa bem o termo, a questão dos incentivos, né? Eu quero dizer, o incentivo para um político querer ser eleito e reeleito deveria ser trabalhar muito. Gerar contribuições significativas. É, vou fazer aqui um monte de coisa, o povo vai me amar porque eu faço um monte de coisa, faço bem feito e tal, e aí eu vou garantir o meu capital político. Isso deveria ser o mote, é o que se espera. Mas não é assim. Mas não é. E o povo, ele contribui na dinâmica dos incentivos negativos. Porque o eleitor também não faz as avaliações corretas. Ele também não está com as suas prioridades em ordem. Ele também embaralha esse jogo. A realidade é que, nossa, o eleitor é uma parte enorme da equação do problema. É. É, porque ele também, na vida dele, ele age assim. Então, a questão que a gente sempre fala, né? Evocando aqui o Mário Vieira de Mello, né? Do estetismo do brasileiro, essa coisa do jeitinho, do querer parecer ser e tal, né? Então, o Mário Vieira fala sempre, eu sempre lembro daquela frase, daquela frase não, daquela sequência que ele fala de coisa, que o brasileiro, ele lida muito mal com aquelas qualidades que não são visíveis. Muito mal. Então, assim, aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O brasileiro só gosta da segunda parte da frase, né? Do parecer honesta. Então, em geral, né? Assim, não estou falando especificamente de você que está nos assistindo, mas nós temos culturalmente essa característica, né? O brasileiro gosta muito de... Ah, cara, aí a maior prova, que eu acho que é o maior trauma da classe média brasileira contemporânea, né? O Brasil entendia que o Lula havia roubado, que ele era ladrão. A população brasileira entendia esse fato, sabe? A porcentagem da população e do eleitorado que foi às urnas cogitando a hipótese de que ele era verdadeiramente honesto e que nunca tinha participado em nenhuma discussão, era mínima. Era uma fração minúscula do eleitor lulista. A grande porcentagem da população que, de fato, elegeu o atual presidente acreditava que ele participou de enormes esquemas de corrupção e que, ainda assim, ele era a melhor alternativa para o Brasil. Esta foi a decisão consciente tomada na urna pela democracia brasileira. Isso indica muito sobre qual é o cálculo do eleitor brasileiro e como é que funciona o Brasil. E outra, né? Isso nem significa que, assim, ou era ele ou era o Bolsonaro. Tinha outros candidatos, quer dizer, não era assim, um plebiscito, né? Foi um plebiscito porque as pessoas quiseram assim, né? Porque o próprio sistema político empurrou a sociedade para isso, né? Então ficou nessa. Ou era um ou era outro. Mas tinha outras pessoas para serem escolhidas, né? Que não foram escolhidas porque as pessoas só se deixaram conduzir pelo próprio sistema político e pela imprensa de que a coisa era plebiscitária, né? Ah, mas eu não tive a responsabilidade do eleitor. Eu acho que ele tomou uma decisão consciente, muito consciente. É. Aqui em São Paulo tem o negócio do Maluf, né? Sempre foi, né? Assim, ah, o rouba mais faz, que ficou um negócio muito grudado na história do Maluf aqui em São Paulo. Porque o Maluf era um cara que fazia muita obra, né? Que hoje é o mote do Ricardo Nunes. Mas, cara, é que depois do início da Lava Jato, 2003, 2014 e adiante, havia na classe média uma esperança de que o Brasil mudou, entende? Que havia sido criada uma consciência social de classe média nos centros urbanos que derrotaria a corrupção, o paternalismo, o capitalismo de compadril brasileiro. Que haveria uma consciência de classe média suficiente para dar espaço e tudo mais. E o que a gente viu foi o desastre dessa narrativa. Porque uma parte significativa da classe média votou no Lula e tomou essa decisão consciente. Não foi esse absolso. Não houve esse faccionalismo tão determinado, tipo, os nordestinos ou os pobres. Não foi só isso. Sim. Sim. É. Como é que muda isso? Eu não sei. 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 Tchau, tchau.